Na hora que ela começou a fazer, eu falei, cara, peraí, tá doendo muito. Aí a menina, não, mas é assim. Eu falei assim, não, não é não. Fala, galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje são os melhores do mês, que era o vídeo que eu chamava de tops do mês, mas eu acabei trocando, porque agora aqui no canal tem um quadro que se chama Top 3, que eu dou a lista de três coisas que, enfim, Top 3 de várias situações. O que saiu aqui no canal foi Top 3 sabonetes pra pele oleosa, se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir que eu falo os três sabonetes que, na minha opinião, são os melhores. E aí, pra não ficar confusão de Top do mês, Top 3, eu resolvi trocar o nome dessa série de vídeos aqui no canal que eu gravo, que, né, todo mês eu trago aqui as coisas que eu mais assisti, mais usei, mais gostei, coisas que, assim, eu curti muito e que eu junto tudo num vídeo aqui pra falar pra vocês, que antes se chamava Top do mês, e a partir de agora vai se chamar Os Melhores do Mês, beleza? Então, vamos lá que eu tô louco. Gente, eu gosto tanto de gravar esses vídeos, sério. É um dos vídeos que eu mais gosto de gravar aqui no canal. E aí, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo aqui dos melhores do mês é essa bota aqui. Eu tava louco por uma bota dessa. Gente, tinha muito tempo que eu tava louco por uma bota dessa. Sabe desde quando? Desde que eu fiz aquele intercâmbio. Se você me acompanha desde a época do intercâmbio, Coloca aqui nos comentários, se acompanha desde a época do intercâmbio, porque eu quero saber quem tá aqui desde aquela época. Desde aquela época, eu tinha uma work boot, só que ela não era de couro, ela era de camurça. Ela acabou furando durante a viagem. Ela furou aqui em cima, porque eu usei muito aquela bota lá. E aí, eu fiquei muito louco por uma bota de couro. Agora, tenho uma work boot. Essa daqui, ela é da John John. O que acontece? Por que eu demorei tanto a conseguir uma work boot? Porque eu não encontrava nenhuma que tivesse uma qualidade interessante. Como eu tive a outra de camurça que furou, eu falei, não, quero ter uma bota agora decente. Não que a outra não fosse, mas enfim. Quero ter uma bota que seja de couro e que seja de qualidade. E aí, eu tinha visto em loja de departamento e tal, mas eu falei, cara, não, isso não vai durar muito tempo. E uma bota dessa, essa aqui da John John, se eu não me engano, ela foi 600 e pouco, quase 700 reais. Então, não é barato, pelo menos pra mim, não é barato dar 700 reais, assim, numa bota. Não é uma parada que eu uso tanto. Bem que aqui em São Paulo, eu tenho usado muito. Esse último mês, eu usei muito. Mas assim, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, não era uma peça que eu usava muito. Então, eu usaria muito, né? Então, por isso que eu nem comprei na época que eu morava no Rio de Janeiro, porque a outra de camurça que eu tinha, eu quase não usava lá no Rio. Fui usar muito mesmo no intercâmbio. E aí, enfim, agora que eu tô morando aqui em São Paulo, aqui o clima é diferente, é frio, dá pra usar, assim, combina mais com o meu lifestyle que eu comecei, o estilo, né, que eu comecei a usar no meu lifestyle aqui de São Paulo. Então, investi numa bota dessa e assim, gente, sério, tô curtindo demais. Ela é estilosa, é exatamente como eu tava querendo. Quando eu fui comprar essa preta aqui, eu fiquei na dúvida se eu comprava a preta ou a marrom. Embora eu goste muito mais de bota marrom, não aquele marrom mais puxando pro café, pro tabaco. É a cor que eu mais gosto, mas resolvi arriscar na preta. Mas eu gostei tanto que eu tô pensando seriamente em investir numa que tem o marrom, mas fechado, estilo tabaco, que eu encontrei também no site da Shop Together. Pra quem quiser procurar, é no site da Shop Together. Posso até deixar o link da Shop Together aqui embaixo pra vocês darem uma olhada lá. Beleza? Irada demais. Né, Kizinho? Gente, muito tempo que eu não mostro o lookzinho pra vocês, né? A galera aqui do YouTube... A galera... Você que me segue no Instagram, você já tá cansado de ver o lookzinho lá, né? Mas a galera aqui no YouTube, eu acho que é muito tempo que eu não mostro. Então, vou mostrar o lookzinho pra vocês. Olha ele aqui de volta. Dá tchau. Tchau! Só eu mesmo fazer essas coisas. Agora olha a blusa como é que fica. Meu Deus, gente. Segunda coisa que eu quero indicar, que eu tenho usado bastante aqui em São Paulo, nesse frio, é a segunda pele. Que é isso daqui, gente. Tá cheio de pelo. Porque vocês viram, né? A quantidade de pelo que tem look aqui. Então, releva os pelos. Eu já... Já até me acostumei com o pelo. Ai, meu Deus. Agora o nariz é sacanagem. Segunda pele é uma peça que a gente usa por baixo da roupa, que ela esquenta mais. Ela é tipo de camurça, sabe? Isso ajuda a seca... A esquentar mais. E tem a calça e tem a parte de cima também, tá vendo? E aí, por que que isso é bom? Ainda mais aqui em São Paulo, com esse frio que tem feito aqui, ou dependendo pra galera que mora no sul, ou fora do país, ou vai viajar pra um lugar muito frio. É interessante você ter essa segunda pele pra você não ter que ficar botando todas as calças que tu tem no guarda-roupa, todos os casacos pra você ficar aquecido. Com essa segunda pele, eu consigo colocar ela e botar uma calça jeans e um casaco de moletom, que eu já fico aquecido. Pelo menos no frio aqui de São Paulo, eu uso, tipo, sei lá, 5, 6 graus. Dá pra você fazer isso. Colocar a segunda pele, uma calça jeans e um casaco de moletom, que, olha, tá top. Você não precisa ficar igual uma cebola, cheio de roupa. Eu até gravei um reel, vou deixar ele passando aqui pra vocês verem. E aí, foi exatamente isso. Tipo, tem gente que usa esse monte de roupa quanto a segunda pele, não. Você pode botar a segunda pele e colocar uma roupa normal, que você usaria, né, calça, né? Porque como a segunda pele é de calça e blusa com manga comprida, é interessante você cobrir ela toda. Então, é uma ótima opção. Essa minha aqui, eu também comprei na época que eu fui fazer o intercâmbio. Não lembro o valor, mas eu comprei e foi na Centauro. Geralmente, loja de coisa esportiva, você vai na parte de camping, de trilha, costuma ter esse tipo de coisa lá. A terceira coisa que eu quero indicar aqui no canal é que eu comecei, eu falei com vocês em uns vídeos passados aí, sobre a questão da minha queda de cabelo. Eu não tô com boné, não é que eu tô careca não, gente, ó. Eu tô só com boné por estilo. Mas não tô careca, mas tô com uma queda de cabelo muito grande. E aí, esse mês, eu consegui encontrar um lugar pra fazer um tratamento. Eu tô na quarta sessão, então tem um mês, que eu encontrei a Ana Prado, que é, eu vou até deixar o endereço aqui embaixo, caso você esteja com queda de cabelo. Lá ela tem aplicação de enzima, que serve tanto pra essas aplicações... Aplica as enzimas no teu couro cabeludo, vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem. E aí, isso estimula o crescimento do cabelo, porque nessas enzimas tem minoxidil, tem vários ativos e várias vitaminas que estimulam o crescimento do cabelo. Essa aplicação, ela é feita direto no couro cabeludo. Não vou dizer que não dói, tá? Dói um pouquinho, mas nessa, no meio das enzimas ali naquela seringa, tem um anestésico. Então, dá uma diminuída na dor, na verdade, dá uma diminuída considerável, por quê? Lá no Rio de Janeiro, eu já fiz esse tratamento com a doutora Mariana. O dela também tem anestesia, então eu sei que esse tratamento funciona, por quê? Eu tava com a queda de cabelo, comecei a fazer o tratamento com a doutora Mariana, a queda de cabelo acabou. Tipo, eu tava com uma falha muito grande aqui atrás, o cabelo encheu de novo. Só que quando eu mudei pra São Paulo, eu parei de fazer o tratamento. E aí, parei no meio. E esse tratamento, você não pode parar. Você tem que ir concluir o tratamento. Esse tratamento são tanto essas aplicações lá na clínica, quanto eu também tomo umas vitaminas. Caso vocês queiram, eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso. Mas eu tomo também umas vitaminas, que foi até a Ana Prado lá que me indicou. Antes de fazer com a doutora Mariana, na verdade, não. Eu fazia o tratamento das enzimas com a doutora Mariana. Uma clínica lá no Rio de Janeiro me procurou, porque com a doutora Mariana, eu fazia lá como permuta. Então, eu não pagava, mas a doutora Mariana também não me pagava nada. Era troca de serviço, né? Ela fazia o tratamento em mim e eu divulgava o trabalho dela. Isso se chama permuta. Gente, eu conto tudo pra vocês. Eu não tenho esse negócio de ficar escondendo o que é permuta, o que é pago, eu não tenho isso não. Mas uma clínica entrou em contato comigo, uma clínica lá do Rio de Janeiro, querendo pagar pra fazer o tratamento em mim e pagar a divulgação. Então, no caso, eles iam fazer o tratamento em mim, iam me pagar e aí eu ia criar o conteúdo. Só que eu cheguei lá pra fazer o tratamento, lá neles não tinha anestesia. E aí, na hora que ela começou a fazer, eu falei, cara, peraí, tá doendo muito. Aí a menina, não, mas é assim. Eu falei assim, não, não é não. Eu faço com uma dermatologista aqui no Rio de Janeiro mesmo e eu não sinto essa dor. Tá doendo muito, eu não tô nem conseguindo. Não tô conseguindo, tá doendo muito. Eu não vou aguentar fazer a cabeça inteira, né? O tratamento todo. Aí a menina, não, e tal, mas é assim mesmo. Eu falei, não, não tem... O que que tem aí nessas enzimas? E aí ela falou um monte de coisa. Aí eu falei, não tem anestesia? Aí ela, não. Eu falei assim, não, estão sem condições. Eu não vou continuar fazendo o tratamento. E assim, justamente a clínica tava me contratando porque tava tendo uma evasão muito grande. As pessoas começavam a fazer o tratamento e não concluíam. E aí eu cheguei pra menina e falei, eu falei, cara, por isso que ninguém tá conseguindo concluir o tratamento aqui com vocês. Vocês precisam colocar anestesia aí dentro disso aí. Porque tá doendo demais. Resumindo, eu falei, não, não vou continuar o tratamento. Vocês compram anestesia pra colocar aí dentro. E aí eu volto pra fazer. Só que isso era a biomédica que tava. Eu tava conversando com a biomédica. Mas quem tinha me chamado, me contratado, tinha me contratado entre aspas, eu vou explicar o porquê, tinha sido a dona da clínica. Aí eu fui mandar mensagem pra ela. Falei, olha, não consegui terminar o tratamento porque tá doendo muito. Eu já fiz esse tratamento numa dermatologista e não dói desse jeito. E assim, eu não vou indicar pra galera que me segue um tratamento num lugar que dói, sendo que eu sei que existe um outro lugar que faz e que não dói. Então assim, depois que você botar anestesia, você me avisa que eu venho e faço. Acabou que no fim das contas ela não comprou anestesia, eu não fiz a divulgação. E, né, obviamente ela também não me pagou. E aí poderia tá ganhando muito mais dinheiro. Mas acaba que às vezes quando chegam umas coisas assim pra mim, ou produto que eu não... não tem nada a ver com o meu lifestyle, ou eu chego, vejo a parada, vejo que não tem uma boa qualidade, não adianta que eu não vou fazer a publicidade da parada. Eu deixo de ganhar o dinheiro, querendo, precisando do dinheiro, mas assim, a minha opinião vale muito mais do que o dinheiro. Tipo, a pessoa pode comprar o meu conteúdo, mas ela não vai comprar a minha opinião. Abri esse parênteses gigante aqui, só pra falar pra vocês que a questão dessas aplicações de enzima... Porque quando eu falei lá no Instagram, teve gente que falou, não, mas dói muito, é impossível fazer. Realmente, sem anestesia, é impossível. Nem eu conseguir fazer. Graças a Deus, aqui na Ana Prado, eles têm anestesia. Igual pra quem é do Rio de Janeiro, tem a doutora Mariana, que ela também tem anestesia ali dentro, então, das enzimas, que não dói tanto. Dói, mas não dói tanto quanto sem anestesia. E aí, antes de começar a fazer esse tratamento, é importante fazer primeiro uma análise do couro cabeludo, que é com uma lupa, que é feita pra ver se os folículos estão cicatrizados. Por quê? Se o seu folículo tiver sem cabelo e cicatrizado, não vai nascer cabelo ali. Não adianta fazer aplicação de enzima, não adianta fazer um microagulhamento, porque lá na Ana Prado, uma semana eu faço aplicação de enzima, na semana seguinte é um microagulhamento, que o microagulhamento é agulhas, microagulhas, que aí vem passando no teu couro cabeludo, é tipo uma caneta que vem com umas agulhas, assim, fazendo pequenos furos no teu couro cabeludo, e ela vai jogando esses ativos, e aí esses ativos vão penetrando no couro cabeludo. Mas, se no teste com a lupa, seus folículos estiverem cicatrizados, não adianta fazer aplicação de enzima, não adianta fazer um microagulhamento, que não vai nascer cabelo ali. Aí, no teu caso, é só o implante capilar mesmo. Caso você não vá fazer nesses dois lugares que eu indiquei, vá fazer num outro lugar, é importante você pedir pra fazer o teste antes, pra ver se o seu folículo tá cicatrizado ou não. No meu caso, obviamente, o folículo não tá cicatrizado, então, por isso que eu tô fazendo essas aplicações lá com a Ana Prado. Então, assim, gente, sério, isso era uma coisa que minha autoestima tava, assim, ladeira abaixo. Minha autoestima ainda não tá 100%, porque, né, eu ainda tô no processo do tratamento, assim, a falha da queda de cabelo já deu uma diminuída, mas eu ainda não tô com aquele volume que eu costumava ter de cabelo, sabe? Gente, eu tinha muito volume de cabelo aqui em cima, de pegar assim, ó, encher a mão. Hoje em dia não é isso, tá vendo? Isso foi uma coisa que eu comecei nesse último mês, e assim, eu quero muito indicar aqui pra você, né, que também tem queda de cabelo. Tem a galera que fica, ah, não tem como lutar, desiste, vai ficar careca, a gente, ó, entra por aqui e sai por aqui. Você tem que ir no profissional, e o que o profissional te falar é o que vale. Tá com queda de cabelo, ou por conta, né, da doença que a gente acabou passando aí, né, nesses últimos dois anos, que eu não vou falar o nome, que agora eu tô tomando esses cuidados aqui pro YouTube não desmonetizar o canal, o vídeo aqui, e não deixar de entregar, porque, né, inclusive, se você é inscrito aqui no canal, não ativou o sininho, ativa o sininho pro YouTube te avisar quando eu posto os vídeos aqui no canal, por conta, né, desse lance tudo aí da monetização. Esses dias eu já falei com vocês, conversei com vocês sobre isso lá nos stories do Instagram, abri vários parênteses aqui, mas era pra poder deixar tudo explicado aí pra vocês, desse lance da mesoterapia. Se tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, ou me segue lá no Instagram, me manda lá no Instagram, que eu vou respondendo vocês sobre isso. Outra coisa que eu quero indicar pra vocês, é esse produto aqui, que é um minâncora, que é uma pomada pra espinha. O que acontece? A minâncora me mandou um kit, que vinha sabonete, veio um outro produto pra espinha, veio um hidratante, veio um sabonete líquido, sabonete em barro, veio, veio, vieram algumas coisas. Mas de todos os produtos que eu usei, esse aqui foi o que eu mais gostei, minha cara encheu de espinha. Na verdade, eu acho que foi uma série de coisas que aconteceram nessas últimas duas semanas, que eu acho que fizeram essas espinhas aparecer. Mas, gente, sério, apareceu tanta espinha, que eu cogitei a possibilidade de ir lá na Doutora Mariana e pedir pra ela me passar o Roacutan de novo, porque, assim, cara, aqui tá com muita espinha. É porque, assim, aqui no YouTube, quando eu tô com muita espinha, assim, eu costumo usar uma base pra poder gravar, porque esse monte de luz que eu uso aqui e essa quantidade de espinha eu ia tá com a cara aqui, igual um choquito. E aí, as coisas que aconteceram, que eu acho que contribuíram pra isso, foi, acabou que eu comprei uma... um quilo de pasta de amendoim, que eu costumava comprar pra comer durante o mês. Só que, assim, me descontrolei, comi em uma semana um quilo de pasta de amendoim. E a pasta de amendoim é muito gordurosa e eu comi um quilo sozinho em uma semana. E eu acho que isso foi uma das coisas. Outra coisa também foi que eu comecei a usar um SARMS. Pra quem não conhece, o SARMS é como se fosse um anab... só que ele é comprimido e ele não tem, meio que, os efeitos colaterais de um anab... Ele vende em loja de suplemento mesmo, ele costuma ser bem carinho. E aí, o que eu uso é o Taipon, que eu comecei a usar, mas eu já parei de usar, porque eu acho que foi a junção disso. Começou a me dar espinha aqui. E aí, eu comecei a usar esse... Tanto é que dá pra ver que tá bem usado. Eu comecei a usar essa pomada Minoncora. Aqui, gente, sério, eu comecei a sentir uma diferença muito grande. Nunca tinha usado. Eu sei que é um produto que tá há mais, acho que, de 65 anos no mercado. No kit que eles me mandaram, tinha uma carta falando. Só que, assim, eu nunca tinha usado. Aproveitei que eu tinha recebido esse kit, comecei a usar e, assim, essa pomada, eu senti que acelerou muito o processo de secar as espinhas, porque eu não espremo. A espinha fica amarela, fica horrorosa, mas eu não espremo pra não deixar a marca na pele, porque eu já tenho algumas marcas aqui da época de adolescente, né, que eu espremia. Então, hoje em dia, eu não espremo mais. Foi aquele troço horroroso aqui. Eu não espremo, mas hoje eu acabo usando a base que dá uma escondida. Essa pomada aqui ajudou muito o processo de secar as espinhas. Então, uma coisa que eu indico pra você, caso tenha espinha, cara, faz o teste. Comigo, funcionou muito bem essa pomada aqui. Outra coisa que eu quero indicar aqui que eu assisti nesse último mês foi o filme Top Gun. Eu sei que vocês gostam quando eu indico algum tipo de entretenimento aqui também. E aí, gente, sério, na minha... no meu conceito foi... no meu conceito não, né? Dos filmes que eu já vi no cinema nesse ano, agora de 2022, esse Top Gun Maverick foi o, sim, melhor filme que eu assisti no cinema. Sério, eu gostei demais. Pra quem não conhece, Top Gun é um filme que o primeiro Top Gun, acho que é Asas Indomáveis, que foi o primeiro, que foi lá na década de 80. Foi um filme, assim, eu já assisti esse também, porque é um clássico, por mais que seja da década de 80. Gente, é um clássico que se você não assistiu, você precisa assistir esse primeiro Top Gun. E, assim, o filme é excelente. O filme foi tão sinistro o primeiro que lá nos Estados Unidos teve um aumento muito grande dos jovens se alistando nas Forças Armadas motivados pelo filme. Porque, sério, realmente o filme dá aquela vontade tipo, meu Deus, eu preciso lutar pelo meu país. É meio que isso que o Top Gun 1 dá. E aí, assim, lá nos Estados Unidos, tanto é que na época do filme, foi, tinha, teve essa, essa explosão da galera querendo entrar nas Forças Armadas que alguns cinemas eles colocavam tipo uma equipe pra já a galera já se alistar assim que saía do filme. Porque a galera saía muito motivada, então eles já botavam equipes das Forças Armadas já no final ali do filme, do cinema, pra galera se alistar. Porque lá nos Estados Unidos eu acho que não é como aqui no Brasil que é obrigatório. Mas, enfim, agora eu tô na dúvida se lá é obrigatório ou não. Vocês que sabem se lá nos Estados Unidos é obrigatório se alistar ou não, deixe aqui nos comentários que agora eu fiquei com essa dúvida. Mas, enfim, saiu agora uma segunda parte, né, final da década de 80, agora foi sair uma segunda parte. Não que o filme precisasse, tipo, o filme teve um final fechado lá no primeiro Top Gun que teve, mas, né, eles resolveram fazer uma segunda parte agora com o Tom Cruise e que assim, porra, vou falar, hein, eu quero envelhecer igual esse cara envelheceu, porque assim, o cara envelheceu muito bem. Não sei nem se dá pra gente dizer que o cara envelheceu. A mulher que fazia a protagonista no primeiro, ela está assim, desse jeito. E aí, tanto é que pra fazer a continuação, eles tiveram que fazer um teste pra uma nova atriz pra poder fazer o papel dessa, como se fosse a protagonista lá que envelheceu. Porque assim, né, não tinha como colocar, né, essa mulher, a atriz hoje, como ela, não é que não tinha, mas enfim, né, ia colocar ela junto com o Tom Cruise, ele ia ficar um, não ia ficar aquele casal, sabe, pra dar aquele match ali no filme. Gente, se você não assistiu, vai assistir, eu não sei se quando eu postar, não sei se ainda está no cinema, agora eu estou na dúvida, mas se não tiver mais no cinema, cara, procura pra você assistir aí nos streams da vida, porque vale a pena assistir esse filme. No caso, os dois, né, o Top Gun Asas Indomáveis, que foi o primeiro, e esse agora que saiu, a continuação, que é o Top Gun Maverick. Ó, esse vídeo aqui, ele ficou um pouco maior, me conta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, maiores, ou vocês preferem mais curtos, ou vocês preferem que dê uma misturada, vídeo longo, vídeo curto, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aqui no canal, deixem aqui nos comentários, eu confesso que eu andei meio desestimulado a continuar o canal aqui no YouTube, embora eu sei que alguns de vocês falam, pô, não para e tal, mas assim, o lance do YouTube não está entregando os meus vídeos, as visualizações já caíram mesmo, porque hoje em dia, a visualização no YouTube não é como antigamente, então, já teve essa queda, e aí, ainda veio a queda por conta de não estar entregando, por conta da, né, de tudo aquilo que eu falei aqui, das palavras, os vídeos não estarem monetizados, o Instagram, o YouTube também, que é Instagram não, né, o YouTube também quer dinheiro, então, para que ele vai postar um vídeo que não está monetizado, enfim, né, gente, esse bololô todo aí, deu uma queda aqui no canal, que eu fiquei um pouco desestimulado de continuar o canal, então, mas vamos lá, tô, tô no foco aqui, não vou largar o osso ainda, então, se você curte os vídeos aqui no canal, cara, não esquece de curtir, de comentar, clicar no sininho aqui, para ativar as notificações, compartilhar esse vídeo aí, com seus amigos, seus primos, seus tios, assim, também não adianta compartilhar com quem não vai assistir, não, nem precisa, compartilha com pessoas que você acha que vão gostar do conteúdo aqui do canal, que vão assistir, deixa aqui na descrição, na descrição, não, nos comentários, deixa sugestão de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, mais vídeos de moda, mais vídeos de curiosidades, quais são os vídeos que vocês mais gostam de assistir aqui no canal, deixa aqui nos comentários, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo o look, para, né, já que mostrei lookzinho aqui, então, para você que viajou, o look é o nome do meu cachorro, que eu mostrei aqui, tá? Comenta o look aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante para mim, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fui!